Uma carreta semi-reboque carregada de leite pegou fogo na manhã desta quarta-feira na BR-452 em Uberlândia. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo estava entre o bairro Alvorada e o pontilhão da linha férrea quando colidiu na traseira de outra carreta, o que deu início a chamas. O motorista conseguiu deixar o veículo antes que a cabine fosse destruída pelo fogo. Nas imagens divulgadas por moradores da região, é possível ver uma grande quantidade de fumaça saindo da carreta. Parte das chamas que queimavam a cabine se espalharam também para a vegetação às margens da pista. Após mais de uma hora de combate, os bombeiros conseguiram controlar o fogo e fazer o rescaldo. Mesmo após o fogo ser contido, a BR-452 precisou ser interditada nos dois sentidos por várias horas, sendo liberada às dez e meia da noite.